Rai no cão, o sonzão, eu sou filme pretão E elas na carroceira e a bate a bunda no chão Rai no cão, o sonzão, isso o filme pretão E elas na carroceira Dentro da Rai Lux, ela movimenta no pedido tudo estudo Dentro embaçando, ela roçando a ferrela No pau-dorão, que eu pego a noela No pau-dorão, dentro da Rai Lux Dentro da Rai Lux, ela movimenta no pedido tudo estudo Dentro embaçando, ela roçando a ferrela No pau-dorão, que eu pego a noela No pau-dorão, que eu pego a noela Tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama Tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama Rai Lucão e Sonzão, isso é o filme pretão E elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai Lucão e Sonzão, isso é o filme pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Lux, ela movimenta no pedido tudo escuro Pedro embaçando, ela roçando a ferrela No pautorão, que eu pego a noela No pautorão, dentro da Rai Lux Dentro da Rai Lux, ela movimenta no pedido tudo escuro Pedro embaçando, ela roçando a ferrela No pautorão, que eu pego a noela No pautorão, dentro da Rai Lux Tem prago, tenta a pau, tenta a pau, tenta a pau, tenta a pau Tem prago, tenta a pau Tchau, tchau, tchau